Especialistas nacionais e internacionais ligados ao Programa de Formação e Exercício da Medicina em Cabo Verde partilham durante dois dias conhecimentos e experiências no primeiro Fórum Nacional da Educação Médica no país. Uma iniciativa da Unicef e do Núcleo de Estudantes de Medicina e que acontece via plataforma Zoom devido ao contexto de pandemia. Implementado em 2015 graças a uma parceria entre Portugal e Cabo Verde, o ensino da medicina é um dos maiores desafios abraçados pela Universidade Pública e está prestes a gerar os primeiros frutos colocando no mercado uma leva de 17 médicos formados no país. São eles os primeiros alunos do mestrado integrado em medicina, os protagonistas deste primeiro Fórum de Educação Médica que reúne, através da plataforma Zoom devido ao contexto da pandemia, especialistas do país e do estrangeiro à volta de temas relacionados com o ensino da medicina e o melhor modelo para Cabo Verde. Na abertura do evento, a reitora da Unicef discorreu sobre o longo processo de implementação do curso, destacando as mais valias do mesmo para o país. O Estado de Cabo Verde, através da Unicef, financia grande parte da formação dos estudantes de medicina da Universidade de Cabo Verde, cujos custos de formação vão muito além do valor que o estudante paga. Sobre a relevância deste curso, ele cria oportunidades aos jovens e provoca efeitos multiplicadores positivos sobre a performance do Estado de Cabo Verde. Contribui-se desta forma para a valorização do capital humano, com qualidade e racionalização de custos, promovendo eficiência e eficácia no sistema cabo-verdeano. O representante da Organização Mundial da Saúde, Hernando Agudelo, congratulou-se com a iniciativa e com a formação dos primeiros médicos em Cabo Verde e alertou para a necessidade de se investir cada vez mais no setor, maiormente neste contexto da pandemia, reforçando a sua resiliência para que o país possa alcançar o objetivo 3 do desenvolvimento sustentável, que é de assegurar uma vida saudável para todos. Em representação do Ministro da Educação e no seu primeiro discurso público enquanto governante, a Secretária de Estado do Ensino Superior reiterou o engajamento do Executivo na formação de médicos no país, não obstante os custos elevados. Não tem preço uma formação em medicina para uma universidade como Cabo Verde, para um país como Cabo Verde e para um governo como o governo de Cabo Verde. Portanto, não tem preço a possibilidade de formar médicos. E não tem preço porque nós vivemos hoje num mundo em que uma pandemia abalou as nossas vidas, abalou o modo como nós vivíamos, como nós enfrentávamos a vida e como nós planeávamos o futuro. Ensino médico em Cabo Verde como estratégia para o desenvolvimento dos recursos humanos para o Sistema Nacional de Saúde e o futuro da educação médica, se há alguns dos temas a serem debatidos ao longo dos dois dias do Fórum.